Como alterar a fonte de setpoint do Inversor G120 através da IOP? Vou acessar o menu de parâmetros, grupo de parâmetros, e vou acessar o parâmetro 1000. Acessando o parâmetro 1000, nós temos acesso a algumas configurações. A opção 2 seria um setpoint analógico, a opção 3 seria um setpoint fixo, e a opção 6, por exemplo, seria a opção de setpoint por TLC. Feito isso, basta eu dar um OK, voltar, pressionando a tecla ESC, e salvar na memória EPRON do Inversor. É simples, é rápido, é Cinamix. E aí E aí E aí E aí